Ok, explica-me então o que é que está a acontecer aqui hoje? Estamos a ter o nosso ensaio geral, estamos aqui a fazer os últimos preparativos para ter uma grande atuação amanhã no Altice Arena. Explica-me o que é que vai acontecer amanhã, vocês saem daqui e depois? Conta-me a história. Amanhã vamos basicamente rebentar no meu arena. Vocês saem daqui de caminheta e depois vão para o meu arena e... Esperamos, 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 muitos nervos, muitos gritos. Muita ansiedade e depois é o derradeiro momento. Momento de mostrar a quem somos e do que somos feitos. Viva Alcântara e viva a marcha.